Isto é porno Sinto que o forte calor continua percorrendo meu corpo Isto não é suficiente Preciso de um ritmo quente Não diga nada, tira a roupa Deixa eu brincar contigo Me toca, tira a minha roupa Te desejo, te desejo Assim, assim Sobe, assim Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Porno 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 Hoje sou eu que mando Hoje sou eu que mando Hum, 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 hum Hum, 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 hum Hum, hum, hum Assim Hoje eu sou eu que não Assim Assim Porno Assim 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 Porno 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 Porno